Oi pessoal, como é que vocês estão? A gente vai fazer um passeiozinho aqui por perto, aproveitar as últimas semanas, né? Enquanto a Ana não chega, porque depois que ela chegar, né, vai ser difícil a gente sair. Pelo menos nos primeiros meses. Mas a gente vai sair aqui por perto mesmo. Tá bem frio, mas não tá tão frio assim, né? Acho que tá 4 graus. Aí agora a gente tá aqui abastecendo. Vou mostrar aqui pra vocês. Gente, esse posto é o mais barato daqui da Redondeza. E toda vez que a gente vem é lotado de carro. Olha o trânsito ali, ó. É muito carro mesmo. Mas também, né, porque é o mais barato. Aí a gente sempre vem aqui, é perto da Ana Ciclística. Aí agora a gente vai pra um parque, eu acho, né? Mas onde é que você vai? Onde é que você vai? Agora a gente vai fazer um parque. É um parque. É um parque. Ver se a gente compra algumas coisinhas. E andar também, né? Porque eu preciso andar. Mas só que como tá muito frio, é tão preguiça de sair de casa. Mas no final de semana a gente tá tentando sair de vez em quando. Quando dá, né? E mostrar alguma coisa pra vocês. Gente, eu vou mostrar pra vocês, peraí. Eu vou mostrar pra vocês o que que temos aqui. Um monte de doce. Ai, esse aqui é tipo sneakers, né? A gente comprou um pacote assim, ó, no mercado. Esses pequenininhos assim, ó, tá vendo? Café. E esses wafer de Oreo. No carro de vocês também é assim? Eita. No carro de vocês também é assim, cheio de gulosei. E não é só isso não. Ainda tem mais. Olha só. Batata. Sempre tem batata por aqui. Porque a gente compra e deixa aqui no carro, né? Porque quando a gente tá com muita fome e não tá em casa ainda, né? Não tá perto de casa. Enfim, pra aqueles momentos que a fome tá maior do que você. E é bom ter um doce ou... Na verdade, eu gosto mais do salgado, né? Pra esses momentos de muita fome. Mas fica aqui no carro. E assim, vocês vão dizer, ah, é muito doce. Gente, isso aqui dura meses. Meses, meses. Real. Porque a gente acaba não comendo. Tipo, hoje a gente vai sair e eu tô levando o bolo. Então eu não vou comer isso aqui. Porque eu já tô levando o lanche. E também a gente compra, né? Onde a gente sai. Mas é mais pra algumas vezes quando tá com muita fome, sabe? Eu não posso sentir muita fome. Porque eu fico estressada. Ele não. Ele fica de boa. Mas eu fico muito estressada quando eu tô com fome. Então tem que ter um lanchinho. Vocês também têm aí no carro de vocês? Saímos lá do congestionamento. Por causa do negócio lá de abastecer. Do posto. Gente, eu tô esquecendo as palavras em português. Meu Deus do céu. Aí você pergunta, aí tá aprendendo coreano? Não, pior que eu não estou aprendendo coreano. Aí que está o problema, né? Eu esqueço português e também não aprendo coreano. É um problema grave. Gente, já chegamos. Mais ou menos, né? Estamos bem perto. Tem bastante carro. Eu achei que não ia ter tanta gente nesse parque. Tem aqui uma barraquinha de café, ó. É essa pontezinha aqui que o pessoal fica andando. Acho que deve ter mais coisa lá do outro lado. Montanha. Uma montanha ali. Sano. Bem legal. Não, amor. Não tô com fome agora, não. Olha só, gente. Já tem uma... Um barraquinho aqui. De café, né? De snack. Olha aí os preços pra vocês verem. Tem esses bolinhos de peixe ali. Waffle, né? Várias coisas. Amendoim e esses snacks coreanos. Agora a gente vai pra lá, ó. Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver. Olha. Tá ali. Ah, não sei se dá pra ver. Mas quando eu chegar lá mais perto, eu mostro. Eita. Tem um negócio bem ali, né? Pra ver. Café. A gente vai caminhar aqui um pouquinho. Gente, e é bem pertinho aqui da nossa casa. Assim, mais ou menos, né? A gente... Tchau, tchau. A gente tava pesquisando... Ai, tá muito ruim, né? A gente vai pesquisando algum lugar pra ir, né? Mas muitos lugares mais turísticos. É muito longe. Daí é inviável. Gente, ainda não chegamos no local... É correto, né? Mas eu vou mostrando aqui pra vocês. Porque... Olha só. A paisagem, né? Como muda. Eu tenho certeza que se a gente vier aqui na primavera, vai tá bem, bem diferente. Vai tá tudo verdinho. Agora que tá no inverno, ó. Tá tudo seco, né? E se vier no outono, provavelmente vai tá... Mais amarelado. E é muito legal, né? Porque aqui na Coreia você pode visitar o mesmo local em épocas diferentes. E vai tá completamente diferente. O local. Eu achei isso muito interessante. No Brasil, obviamente, também tem, né? Mas, por exemplo... No Ceará, né? É só calor, quentura e mormaço. Então... Então... Às vezes tá... Tá verdinho quando tá chovendo. E depois é só a sequidão tremenda. E nos outros estados... Eu sei que muda, né? Vai mudando, mas... Aqui na Coreia eu acho bem incrível. Bem legal. Me falem aí nos comentários como é na região de vocês. Bem. Comenta. Comenta. Ah, tá tendo show, né? Vamos subir e ver? Ah, gente. Acho que tá tendo show aqui. Não sei se dá pra vocês escutarem um pouco a música. Acho que é por isso que tem bastante carro, né? Bastante gente. A gente vai subir ali pra mostrar pra vocês. Gente, olha o tamanho desse cachorro. Que cachorro, né? Meu Deus. Muito, muito grande. Que raça é esse cachorro, vocês sabem? Se vocês souberam, deixa aí nos comentários. Muito bonito ele. Muito bonito. Bonito. Mas tô com medo, peraí. Nossa, meu Deus. Ai. Vou sair daqui. Gente, eu acho que não era... A quantidade de pessoas não é por causa daquele evento ali, não. Parece um evento de senhor e senhoras. E uma coisa que eu noto às vezes aqui. Sabe? Às vezes os senhores, senhoras mais idosos, os mais idosos, né? Eles ficam olhando assim pra mim. Não sei por quê. Blueberry, o que é? Não sei por quê. Blueberry. Sim, às vezes eles ficam olhando assim pra mim, sabe? É um pouco constrangedor. Mas, no geral, não tem muito isso não. Porque aqui é uma cidade que tem muitos turistas, né? Mas tem muitos turistas. É ali. Turistas asiáticos. Mas o ocidental tem também, mas é menos. Então acho que por isso que às vezes eles estranham um pouco. Mas tranquilo. Ali tem um negócio de pesca. Enfim. É, tem muitos carros, gente. Não sei por quê, sinceramente. Ainda não vi a atração. Isso é diferente. Code. Coreia, Small Land. Tão e chaga. Vamos por aqui, por baixo? Sim. Aqui? Aqui? Aqui. Olha só, tem muita gente caminhando por aqui. Chegamos aqui no... Ah, é Gumbu. Gumbu City. Ah, não é. É uma cidade próxima. Gente, mas aqui não tem muita coisa não. Não entendi por que tem tanta gente. Suwon, Gumbu, Ansan, Daputai. Nossa. Eu acho que a paisagem na primavera deve ser mais bonita. Mas de toda forma vamos tirar umas fotinhas aqui, né? Suwon, Ansan, Daputai. Olha só. Draconfly. Draconfly. Parece... Nem sei o que parece. Tá tudo seco, né? Muito seco. Meu marido disse que já veio trabalhar aqui. Aqui perto, né? Na verdade. Xanj, dá pra ouvir a música dos... Harabuji Harmony. É, só tem... E tem criança também. A gente viu criança, mas tem muito idoso, gente, aqui. É o programa de índio, né? Que a gente fala no Brasil. Mas a gente não sabia que... Que era assim, mas tá bom também. É só pra caminhar um pouco. Olha que legal isso aqui. Acho que eles estão subindo a montanha, a moça... Ah... Esqueci como é que fala. Dungzang. Isso. Ó, é, gente. Eles estão indo... Tá vendo que eles estão com a bolsa, né? Acho que eles vão subir essa montanha ali, ó. Pausa pra foto. Ou não, né? Gente, aqui é bem legal pra fazer um piquenique, ó. Tem as mesinhas. Bem legal. Mas tem bastante restaurante aqui. Também, mas... Ali, crianças. Tem algumas crianças. Eu acho que os pais vêm mais pra... As crianças gastarem as energias, né? Porque não tem nada, gente, aqui. Não tem nada, assim, de muito especial. Ó, meu Deus, que coisa fofa, bebezinho de rosa. Ó, meu Deus, ó, que lindo. É muito engraçado. Muito engraçado. Fofa, né? Baby, baby. Muito lindo lá, na frente. É muito engraçado. Ó, meu Deus. É muito engraçado. Estamos aqui no Imar, lotadíssimo, que como sempre, eu pensei que era só eu que gostava de vir aqui olhar as coisas Mas pelo visto todo mundo gosta Mas aí agora a gente tá adiantando, vou mostrar aqui pra vocês a nossa janta O dele é... o meu nome é Dalkalbi Que é um macarrão de arroz com frango, né? E aqui é o meu, ó, vai abrir macarrão com bacon e pão Ele vem num pão, olha só que interessante, bem fofinho, deve ser uma delícia Isso aqui é pão também, só que esse é tipo uma torrada, ó, diferente Então, a gente vai comer aqui Interessante, né? Porque não tem talher Vou pedir pra ele pegar Não tem talher, como que eu vou comer? Ele vai buscar Aí a gente vai comer e depois eu volto com vocês se tiver alguma coisa interessante pra mostrar, né? Porque eu já mostrei muita coisa aqui no Imar Mas eu adoro ir pra cá, olhar as novidades e ir comprar queijo É, esses aqui é de comida, ó Aquele espanic é presunto Mas ali tem outros de... Isso aqui é bem grandão Tem até óleo de canola E... As empresas também dão isso aqui, gente No... Salário, né? Que é o ano novo, olha As empresas dão pros funcionários Aí tem outros aqui, ó, de... Um pouco diferente Peraí Esse daqui eu acho que é chá É chá Bastante Vários... Sete Sete Oi, set Ah, vários óleos diferentes E azeite Ou, azeite não Sáu é... Esqueci o nome Tempere do kaki Hum... Aqui na Coreia eles comemoram o ano novo lunar, né? E tá chegando, né? Em fevereiro Acho que todo ano muda, tá? Mas é sempre em fevereiro Se eu não me engano De janeiro pra fevereiro, na verdade Esse ano vai ser... Eu acho que lá pega o dia 10 10 pra onde? Por aí De fevereiro E aí tem um feriado muito longo aqui Esse ano novo mierda Acho que dá uns quatro dias de feriado Soitando com final de semana, né ajustando com final de semana, né E aí seyja Cíja, D derive Meldaes Vi sheet Ai Ah, isso é isso! Ah, isso é isso! Um bom 운동? Adiós! Não está bem? Não está bem. Não está bem. Estão estranhos? Não. Estão? Uau! Muito legal! Olha o preço! É bom que você dança sem fazer esforço. E o que, gente? O que é isso? Ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. Ele está vivo. Não dá pra ver, não. Eu não estou vendo ele se mexendo, não. Ele está se mexendo. Meu Deus! Interessante. Olha, aqui também tem. Eu acho que está bem fresco. Está tão fresco que ele está vivo. Isso é o ensame da água. É o ensino de comida. Isso aqui, né? Que eu mostro no... Ah, a bagunça. 100 gramas. 100 gramas. R$4.380. Bem caro. Olha isso ali, presenteável. Oi, pessoal. Já chegamos em casa. Cara de cansado. A gente comprou bem pouca coisa lá no... Emarte. 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 Estou cansada demais. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. A gente comprou esse pão aqui, ó. Bastante pão. Eu vou ver se eu consigo espaço no freezer pra congelar. Pão fresquinho, eu acho. Foi bem baratinho, ó. Tá vendo? Bem barato. Por isso que eu comprei. Porque, por esse preço aqui, a gente compra num pacote, acho que tem uns 10 no máximo. Não, acho que nem 10 não tem, acho que tem uns 8. Aí comprou esse tomate aqui, que eu não lembro mais quanto foi. Aí comprou esse cogumelo. E esse queijo aqui, que é uma delícia esse queijo. Esse queijo aqui foi... Também não lembro não quanto foi, mas acho que foi uns 13 mil ou quantos. E foi só isso mesmo que a gente comprou. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo aqui porque a gente tá bem cansado. E a gente não vai fazer mais nada, né? Só assistir TV. A gente já jantou, né? Então acho que a gente vai comer só alguma besteirinha. Porque a gente jantou bem cedo. Eram 5 horas, eu acho. E aí vamos só comer algum snack mais tarde. E descansar. E é isso. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de passear com a gente. E a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau. Tchau.